Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a tronha Do meu travesseiro Eu venho como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade Amor, que saudade De repente, menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, menos de minuto Você se transformou no mundo Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a tronha Do meu travesseiro Eu venho como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar O normal é dar o time de ver É dar o mundo Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro canteiro Meu galo índio brigador Minha velha espinarda E o violão chorador Vai, caminheiro Que faça este pavor Caminheiro Diga pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro É aqui com o abrigo, abrigo Ao regressar Ao regressar De um ninho destruído Passou voando Um canarinho Com suas asas Quase sangrando A companheira Vai procurando Quando ele cansa Para e canta Ninguém compreende Que está sofrendo Desesperado Desaparece Só Deus Quem sabe Que vai chorando Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro Grande amargura Porque amei Uma criatura Que hoje me vai Sofrer como a ti Vamos juntos Vamos juntos Amigos Por quem vai estar cansando Quando ele cansa Para e canta Ninguém compreende Que está sofrendo Que está sofrendo Desesperado Desaparece Só Deus Quem sabe Que vai chorando Eu que amei Com toda a minha alma E te adorava Com imenso ardor Não foi bastante Para prender Eu fracassei Perdi meu amor Ai, canarinho Ai, canarinho Como a ti Como a ti Quando precisaste Quando precisaste De mim Te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria E nas horas de dor No amor Eu fui teu amante Na doença Fui teu doutor No mar Eu fui o teu barco Dos teus lábios Eu fui o sorriso Dos teus olhos Eu fui a lágrima Na esperança De poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Eu que fui teu amigo Na alegria E nas horas de dor No amor No amor Eu fui teu amante Na doença Fui teu doutor No amor Eu fui teu barco Dos teus lábios Eu fui o sorriso Dos teus olhos Eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Quem disse que esqueci Se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já pertei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Eu fico feito gato Eu não consigo convencer Eu não consigo convencer meu coração Eu não consigo convencer meu coração Ter parking lot Desperado �� Tchau, tchau, tchau. Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que sofreram do meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sempre adirei E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sempre adirei E assim vou levando a vida Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que sofreram do meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas os mais fracos vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sempre adirei E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sempre adirei E assim vou levando a vida Eu vou levando a vida Não dá um Всё воiro VanRoff Caminhá Eu vou levando em um lugar Oصume Os互ương Você leva Quando você se foi, eu chorei sua ausência Eu fiquei tão só Não me conformei e lhe procurei Você não teve dó Implorei seu calor, implorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor, volte meu amor Me ajude a viver Eu estou inconformado Na penumbra de um quarto Sem ninguém me ver Eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Quando você se foi, eu chorei sua ausência Eu fiquei tão só Não me conformei e lhe procurei Você não teve dó Implorei seu calor, implorei seu amor Foi difícil viver Eu peço por favor, volte meu amor Me ajude a viver Eu estou inconformado Na penumbra de um quarto Sem ninguém me ver Sem ninguém me ver Eu vivo perdido Sou algo esquecido Esperando você Esperando você Eu te amo 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 Não sei por quanto tempo Ainda tenho que esperar você Com isto o tempo vai passando Eu esperando algo acontecer Talvez até seja inútil Este desejo que sinto por ti Eu já não suporto mais De esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa De falar contigo Acariciar teu rosto E pedir baixinho Não me abandones nunca Amor de minha vida Talvez até seja inútil Este desejo que sinto por ti Eu já não suporto mais De esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa De falar contigo De falar contigo Eu já não suporto mais Não me abandones nunca Da vida De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Ou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora sendo um homem triste Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Porque te amei Foi porque te amei Foi porque te amei Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei Foi porque te amei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei, porque te amei Foi você que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei e como eu te amei Foi porque te amei